Moacir Franco passou muito tempo lamentando a sua demissão do SBT que a vida acabou lhe entregando diversos presentes nos últimos meses. Contratado para participar de uma série na Globo, o artista também recebeu uma proposta tentadora da emissora de Sélvio Santos, onde chegou a criar uma mágoa de Carlos Alberto de Nóbrega. O humorista foi chamado para retornar aos programas de comédia do SBT, de acordo com Flávio Rico, do R7. A intenção era que o famoso voltasse ao programa A Praça é Nossa, contudo, ele não aceitou o salário. Sua saída já havia sido conturbada e o fator financeiro foi determinante para a recusa. Moacir Franco também já deixou claro que não tem nenhum tipo de relação mais com Carlos Alberto de Nóbrega. Ele esperava uma ligação do dono da praça quando foi demitido, mas não foi isso o que aconteceu. O contato seria importante, já que o veterano tem autonomia na emissora, principalmente no que se refere ao humorístico. Carlos Alberto deu uma entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, e disse que também esperou uma ligação do colega, já que ele é um funcionário também, e pode ser demitido a qualquer hora. O veterano, entretanto, já disse diversas vezes que participou ativamente da construção do SBT ao lado de Sélvio Santos. Vale ressaltar que Moacir Franco chegou a voltar para o SBT em 2019 para ser gerado do Shadow Brasil, no programa Raul Gil. A participação dele, contudo, só se resumiu ao programa. Participe agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui.